Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. Estamos mais uma vez aqui no nosso momento coach, né, galera? Antes de começarmos efetivamente, já estou lhe pedindo para se inscrever em nossas redes sociais, se inscrever em nosso canal, sinaliza o sininho que é para você ser notificado a cada aula. Gente, nós estamos no arroba Projeto X Edu, nosso Instagram está bombando, muita informação, muita dica, tudo isso feito com muito carinho para você. Hoje, galera, estamos aqui para falarmos sobre o concurso da ESA, Escola de Sargento de Armas. A gente bota aqui como será em 2019, que é para você ter noção basicamente do ano de ingresso seu. Então, a ESA 2019 vai ser mais ou menos assim. As inscrições estão encerradas, na verdade, o prazo final foi até o dia 27 de abril de 2018. O valor da taxa de R$95, lembra que esse concurso ocorre uma vez por ano. Então, você aí, a gente vai mostrar aqui as idades, etc. Se você se interessar, você já tem aí uma base de quando vai ser, o que fazer, como fazer e etc. O salário de um sargento de armas, galera, assim que se forma, está aí na casa de R$3.200,00. Essa é a média que o site do Exército Brasileiro fornece para a gente. Além, obviamente, de algumas vantagens, como ter acesso à parte médica do Exército, hospitais bem legais, estrutura bacana. Além de ter alguns certos privilégios, eu sempre falo isso, mas não gastar com comida na rua. Os militares têm esse benefício que parece roubeira, mas não é muito importante. Gente, a prova vai ser no dia 29 de julho, um domingão, das 13h às 17h. Então, você já fica ligado aí que você vai ter que fazer a prova no turno da tarde. Em um domingo, a AESA esse ano antecipou bastante a sua data e prova. Normalmente, eles trabalhavam ali com final de setembro, início de outubro. Anteciparam muito. A gente está ainda tentando entender o porquê. Alguns falaram que vai ter duas vezes por ano. Alguns disseram que vão mudar um pouco o perfil da prova. Enfim, estamos esperando aí para ver o que acontece. A AESA, galera, está hoje com uma média de 1.100 vagas abertas. E o mais importante, agora a AESA está aceitando as meninas, as mulheres. Antes, esse concurso era somente para homens. Atualmente, ele vem aí se preparando para receber as mulheres. E já está acontecendo isso nos últimos anos. As áreas que você pode estabelecer aí para concorrer, geral e aviação, barra aviação, ou a música ou a área de saúde. A gente vai mostrar aqui para vocês mais ou menos. Na área, galera, geral e aviação, é a parte onde você tem 1.010 vagas reservadas. Então, das 1.100, 1.010 vagas estão reservadas para a área geral e aviação. Onde você pode optar por uma sub-área como artilharia. Artilharia mesmo, né? A galera que cai aí, no caso, para dentro, legal. A aviação na parte de manutenção, cavalaria, comunicações, engenharia, infantaria, que é o infante. É o grupo que vai ali mesmo, é abrindo o caminho junto da galera de artilharia, que vai estabelecendo ataques mais precisos. Intendência, que é a parte mais de regime interno, a parte de regulação, de gestão de objetos, de utensílios e etc. Manutenção de comunicações, a galera que trabalha ali consertando rádio, equipamentos que são usados normalmente pela infantaria e pela artilharia, juntamente da cavalaria. Material bélico, que é a galera que trabalha com a parte de armamento diretamente, junto da atilharia, junto da cavalaria. E a parte de topografia, que são os topógrafos que estabelecem ali a ideia de terraplanagem, que fazem análises sobre o solo. Quando você precisa fazer obra, esses são os caras que são chamados para fazer estrincheiras, etc, etc. A parte de música, galera, está reservada aí uma média de 30 vagas e a área da saúde você tem uma média de 60 vagas. As vagas da saúde com as vagas da música dão 90 vagas, somadas às 110 você chega às 1100 vagas que a ESA está ofertando. Algumas observações muito interessantes aí. Em primeiro lugar, a idade. Qual é a idade mínima? 17 anos para qualquer área. Está vendo? Então, a partir dos 17 anos eu já posso estar concorrendo para uma dessas vagas. A parte de geral e aviação, eu posso concorrer até meus 24 anos. A parte de música e saúde, não. Eu ganho dois anos aqui e eu posso concorrer até os 26 anos. A outra diferença é, pessoal, as disciplinas que são cobradas nessa prova são matemática com 12 questõezinhas. É a parte que normalmente vai derrubar a maior parte dos concorrentes da ESA. Parte de português com 12 questões também. Geografia somente do Brasil, isso é muito importante você lembrar. A parte de humanas que é cobrada na ESA é só Brasil, não tem a frente de geral, tá, galera? Então, você vai fazer seis questõezinhas de geografia do Brasil, seis questões de história do Brasil, totalizando aqui, galera, 36 questões. E, além disso, você faz uma maravilhosa redação, tá bom? Então, é basicamente isso que todo mundo vai fazer. Qual é a diferença, Zé? A diferença é, o pessoal de música tem o teste de habilidade, né? Você vai ter que tocar o seu instrumento, nem que seja ali uma... é algo básico. Mas você precisa pra compor a banda do exército. E a galera de saúde, galera, tem uma prova a mais que é a prova de conhecimentos específicos sobre a área de saúde. Então, esses são os referenciais. Porém, contudo, todavia, todo mundo da geral barra aviação, música e saúde vão fazer provas de matemática, português, geografia do Brasil, história do Brasil e redação, tá? A galera de música e de saúde que vai ter que realizar uma provinha extra. Show de bola, galera! Espero ter ajudado todos vocês. Fiquem aqui com a gente. Nunca se esqueça, só é lembrar de quem é visto. Beijo!